Olha, é bem, bem estranho, essa Duda sempre mostrou que não gosta nem um pouco do Biel, sempre disse isso, mas será que não fica um pouco feio pra ela ficar usando o nome dele tantas vezes? Essa notícia que eu vou mostrar aí, ela é praticamente de um dia atrás, o que isso significa? Que ela ainda vem falando do Biel, ainda, entende? Ela percebeu que falar o nome do Biel talvez deu a ela uma visibilidade maior, só que é uma coisa, quando a pessoa que você curte ela te dá essa visibilidade é uma coisa Agora você detesta tanto o Biel, tanto, tanto, e você fica indo, falando dele de histórias antigas e tudo, pois, por exemplo, ela fala muito desse divórcio Mas a questão é que o Biel talvez não queira se divorciar dela ainda, ou talvez esteja posterrecando isso, pela questão dos Estados Unidos, sobre a questão do visto também Só que é muito estranho ela insistir tanto nesse divórcio, quando o Biel sai da fazenda e ele tá tão em alta, né? Essa é uma questão que fica um pouco estranha, é o que eu tô dizendo Agora, obviamente toda pessoa tem o direito de se divorciar, mas por que ela vem sempre falando do Biel? Então, pois, ela destruiu a carreira dele, ele tá tentando se reerguer e ela tá tentando destruir de novo Eu, sinceramente, eu não consigo ver muita bondade nisso, tá? Não consigo enxergar aí um coração bom nessa pessoa É, eu sei que isso não tem nada a ver com os fatos, mas em 2018 mesmo, ela agrediu uma modelo com uma garrafada Nossa, irmão, se você procurar, você vai ficar assustado com o nível de agressividade que tem nessa foto Então, você até procure, pois você vai ficar assustado, tá? Sinceramente Não consigo ver, pois, você vai ficar assustado, tá?